E aí, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo muito engraçado também, que é... Galera, por que será que as crianças e as pequenininhas têm medo de escuro, trovão, dessas coisas? De pessoa mais feia assim? Vou gravar todas essas partes pra vocês e a primeira parte vai ser medo de escuro. Vamos embora! Nossa, tava falando que hoje é que não... Ai, ai, ai... Pai, 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 pai! Nós temos medo de escuro, tinha, tinha alguma coisa aqui. Do cabelo vermelho, com a rotina. Imagina, filhas. Eu vi. Tinha, pai, tinha. Não existem essas coisas aqui no carro. Não existem essas coisas no carro. Pai, pai, a gente viu. Mas esse teu cabelo de escuro? Então, vamos dormir junto com o pai, vamos. Pai, vamos dormir junto com o pai, vamos dormir, vai. Galera, agora vai ser a parte quando o seu filho tem medo de barulho, porque eu sei que muitos filhos tem medo de barulho. Vamos ver agora. Pai, 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 pai! Foi, filho, foi. Tem alguma coisa botando na porta. Não tem nada aqui. Isso é imaginação. Eu ouvi, pai, eu ouvi. Não é, vamos dormir. Vamos, 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 vamos. Vamos sacando, vamos. Olha aí, ó. Eu ouvi, pai. Pai, pai, meu Deus. Pessoal, agora vai ser a parte quando o seu filho tem medo de trovão, beleza? Vamos lá. Mano, já arrebenta o like no vídeo aí, que tá muito top. Vamos lá pra essa parte. Ah, essa chuva parece que não vai acabar. Nossa, tá chovendo muito. Eu não aguento essa chuva, não pense bem. Não, não. Não, não. Não, não. Vou tirar agora, velho. Oi, galera. Vai tomar no cu, galera, o caralho. É, agora vai ser a parte quando o seu filho tem medo. Fala assim. Eu vi um bicho papão. Bicho papão na casa do cão. Mas isso é mentira, vamos Ai, acabou a energia Mãe, 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 vem aqui, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, 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 mãe Mãe, tinha um bicho aqui Mãe, aqui, atrás da parede A energia tinha piscado, mãe O que que tá acontecendo aqui, mãe? O que tá acontecendo, mãe? O que foi, mãe? O que tá acontecendo? Tinha um bicho aqui Cadê? Aqui atrás Ah, tá acabando de ser negroso, moleque Seja um homem que nem é um cacete Mas é verdade Foi esse o vídeo, galera Espero que tenham gostado Deixe seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo, falou